E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Galera, como vocês viram aí, o Ravizinho acabou de... Né, pai? E aí, galera, beleza? Então, a mamãezinha vai dar um banho, porque hoje, galera, hoje, tudo que o Ravizinho relar na loja de brinquedo, o papai vai comprar. Ah, vai, pera. Quem é que eu ia? Eu não entendo essas coisas, filho. Quem do nada começa um vídeo, ela decide e pronto, é isso. É claro. É assim que você resolve comprar as coisas. Vamos ver, vamos ver no que vai dar isso aí. E outra coisa, bem, eu queria levar ele pra conhecer o papai noel. Será que dá hoje? Não sei de nada. É, hoje é sexta, se tiver mãe cheia, não dá. Mas se tiver vazio, dá? É. É, depende. O que você quer, filho? Você quer conhecer o papai noel? Não. Não? Isso foi um... Tudo bem. Então, foca no brinquedo. Não, foca no papai noel. Nada a ver, filho. Foca no brinquedo. Não, no papai noel. Não é, filho? É assim, mãe. É. É, filho, viu? Tá vendo? É assim pro papai noel. Não é. O pessoal viu, ele brincando ali, ó, com o negocinho. Então, ele tá precisando de brinquedo pra, né, estimular ele. Então, ontem eu dei uma passadinha na loja lá e vi que tem bastante brinquedinho pra idade dele. Que? Não, mamãe, quer ir comprar, né, filho? Cheiro de coco. Ele fez cocô. Mas tá com cocô aqui? Tá, mãe. Por isso que choveram, tá ligado? Entendi. A gente tinha trocado já. Vamos ver se esquentou, porque tá chovendo aqui. Não, eu troquei e era xixi. Aí ele fez cocô logo em seguida. Uh, esquentou, pai? Esquentou. Deu aqui. Papai, esquentou. Deixa eu arrumar agora. Arruma. Arruma que a mamãe vai fazer o quê? Xilar o cocô. Né, mamãecinha? Ai. Ai. Gente, ele tá falando. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo essa criança falar? Fala, filho. Fala, meu amor. Que que você tá vendo? Hum? É, filho. O que mais? Você quer comprar brinquedo, né, filho? Conta pra sua mamãe. Fala pro pessoal. É, tá vendo, gente? Tá vendo? O Rabi diz, tá dizido. Né, filho? É claro. Você tá conversando um monte. Você viu? Você tá conversando um monte. Ele tá falando pra galera que quer brinquedo, né, filho? Você quer brinquedo, meu amor? Você quer brinquedo? Então eu sorri pro papai. Você quer um sorriso ou não? É, eu falo para de me irritar, pai. Tá dizendo isso, olha o papai. Você quer brinquedos? Você quer brinquedo, amor? Eu, olha o sorriso. Ele quer brinquedo. Você quer brinquedo, amor? É, pai, você já perguntou três vezes e já sorriu. Então dá pra você pegar o brinquedo novo? Passe de ficar perguntando tudo da hora, só que o povo tá rindo. Ele ficou quietinho. Ele acha que já vai entrar na banheira. Começar a tirar a roupa. Gente, ele tomou três vacina ontem. Uma em cada perna e gotinho na boca. Olha só. É, não dá pra ver muito. Dá sim. Mas é que ele não para. Vem aqui, ó. Ih, rapaz. É só uma pontinha, né, filho? Mas o meu amor é tão forte, tão forte, que não deu nada, né, filho? Uhul! Nenhuma reação. Nenhuma. Minha mamãe falou que eu sou muito forte. Ixi, filho, o papai achou que você ia ser jogador de futebol, mas será que você vai ser lutador? Sim, é. Porque ele é forte. Meu Deus. Olha do banho. A vizinha vai pra piscina. É, mamãe. Eita, eita, eita. Ui, mamãe. Que delícia, mamãe. Tcharam. Olha esse neném. É tão fofinho. Pega a marra dessa chupeta. Olha esse moletom. Olha o tenso. Tênis da Vans. O tenso. Igual da mamãe. É nóis, mamãe. Bora lá, mamãe. Você não pode dormir agora, filho. Dorme. 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 Tadinha. É o cartão do papai em jogo. Abre o olho. A mãe tava brincando, amor. Você não acordou, bichinho, só pra fazer eu gastar dinheiro, né? Lógico que não. É que parou o carro e ele abre o olho. É verdade. Não tô acreditando, hein? Sim. Ele tá quase dormindo. Que pena. Que pena. A hora que ele chega lá, ele acorda por causa das luzes. Né, filho? Que pena. Bem na hora do soninho, do neném. Ainda vai ter que ir embora, hein, filho. Eu queria comprar um monte de brinquedo pra ele, mas ele tá dormindo. É o que ele vai escolher, né? Ele vai escolher, né, filho? Pessoal, começamos a andar mais pelo shopping e nada do Javi acordado. Gente, eu não acredito que ele não vai fazer isso. E agora, hein? Eu vou levar ele pra ver o papai noel. Então não vai rolar o brinquedo? Ah, ele acorda vendo o papai noel. Acorda, sim. Aham. Do jeito que ele tá dormindo aí, capotou, filho. E tem papai noel? Não. Tem mesmo. Primeira vez conhecendo o papai noel, filho. É. Mas eu vou conhecer ele de olho fechado, papai. Depois eu vejo o vídeo e é nóis. Nem pegando no colo, ele tá querendo acordar. Ele tá com muito sono. Vou ver um pouquinho, assim, né, pai? Pelo menos uma foto, gente. Ele tem que ter uma foto, papai noel. Agora vai ser a vez do Javi, hein? Vite, Maria. Como vai ser isso? A mãe vai junto. E o que eu faço com o carrinho? Vai lá? Vé, vai. Se conhece o papai noel, filho. O papai noel, papai. Só não vou lembrar, né, papai? Tá tudo bem. Tá registrado. Agora a gente vai pegar a fotinha. Nossa, tô gostando muito desse passeio, papai. Tô achando o máximo. Olha a foto. Muito demais. Tem que guardar, hein? Tem que ir no retrato. Primeira vez conhecendo o papai noel. É, uai. Primeiro Natal do Javi. Será que vai dar tempo de comprar o brinquedo? Eu acho que rola. Olha lá, ele tá acordado. Tá acordado, mas não sei se ele tá... Empolgado, né? Não, não, nem. Tentando fazer ele dormir, gente. Tá cansado, né? Ele vai dormir, já, já. Gente, olha só. Ele foi colocar também. Tô com tênis igual aos dois, hein? Mas só eu vou ficar diferente. Entendeu, amor? Filho, tá chegando, ó. A loja tá aqui. Tô sem meio-dia, mamãe. Ó, chegou. Ê, mamãe. Ê, vamos direto lá. Não vamos ficar de enrolação, hein? Não, vamos conhecer a loja. Tem que demorar um pouquinho, né? Tem que colhar de leito, né, filho? Olha que compra o presente errado, o binquedo errado. Não, olha lá, já ficou esperto. Por que ele relar, hein? Por que ele relar? Você que vai com a mão dele. É ele que tem que escolher, hein? Por onde vamos começar, Rabi? Ele tem que relar. Vamos começar. Não, você não vai jogar na mão dele, né? Ué, você quer que eu faça o quê? Eu pego ele e... No colo e vai perto, vê qual que ele rela. Ah, ele vai, não. Tô lascado. Você queria, como? Jogar em cima dele? Ah, sim, ó. Eu vou mostrar pra ele. Ah, pode ser, então tenta. Vamos ver se assim funciona. Ele que vai escolher, hein? Ó, Rabi. Não. Olha, ele já escolheu. Não votei desse. A mãozinha dele, ó. Ó, ó. Não. Isso é não. Vamos pegar um grandão. É, filho, pede outro. É outro que você quer, né? Olha aí, esse filho. O vaquinho. E esse. Acho que ele tá sem forças. Ele não tá muito interessado. Ah, relou. Relou, não vem. Mano, ele só mexeu a mão. O que ele faz? O que ele pega assim? Ele não tem idade pra isso. Esse aqui vai. Eu não aguento isso. Olha um au au, filho. Vermelho ou azul? Tô achando que quem tá escolhendo é a mamãe, viu? Ah, o azul, né? Deixei ele escolher. Vermelho ou azul, filho? Relou no azul, já. Relou? Hum. Nem vi, ó, pai. Ó, muito sincero. Não sei se bateu sem querer também, mas eu não sei como funciona daí. Tá bom. É só isso, meu filho. Aqui, ó. Olha esse. Olha o olhinho desse. Esse aqui é no meu supeto, só. Agora ele fica estático com a chupeta. Mas você quer deixar ele chorando? Não. Mano, esse eu vou ter que levar. Olha, escuta, escuta. Não é o que você relar. Amor, olha, escuta. É super difícil. Mano, é pra ela os brinquedos. Tô vendo isso. Você fala assim, ó, vamos comprar pra mim, que eu gostei? É mais bonito. É mais bonito falar que ele escolhendo. É pra ele ter estímulo pra pintar. Então, mas você tá falando que ele tá escolhendo, não dá, né? Mas ele tá com sono, irmão. Ele só tá pensando em dormir. Ah, esse aqui é muito massa. Tá, pega todos que você gostar, mas é mais fácil. Ele escolheu dois e eu escolhi um. Não, porque, tipo, eu sei que ele precisa dos brinquedos. Tô brincando, Flávia. Filho, olha o leão. Olha só, ele faz igual o dinossauro, ó. É, esse ele ia gostar, mas ele tá com muito sono. Ele gosta bastante daquele dinossauro. Lembra esse? Uhum. Ai, gente, disse ele que eu ia escolher o brinquedo. Tô nem ligando. Igual, né? Muito parecido. Cê lembra que o negócio de estímulo de ele ter muito brinquedo parecido? Ele não liga pra nenhum. Tá. Os brinquedos têm que ser diferentes, não pode ser... É, eu acho também, amor. Eu vou trocar um que ele escolheu. Peraí, pelo que você escolheu daí? Isso aqui, ó. Tem creme. Não? Então tá, ele escolheu esses aí. Né, filho? É, sim. Esses três, né, pai? Tá bom. Né, filho? Ó, três brinquedos. Tá bom. Né? Ele tá com sono. Pit stop. E a gente descobriu por que ele tava meio chatinho, gente. Tá bom. Ele tava... Ele já tá quase quatro horas sem mamar, né, filho? E a gente fez o quê? Pediu a janta pra levar pra casa pra eu ver se tá aqui. Aproveitar, né? A gente tá aqui. Eu perdi o negócio aqui, o pedido. Dormiu e já acordou, gente. Mamou, dormiu, acordou. Em dez minutos ele fez tudo isso, né? Quanta coisa tá acontecendo. Então, deu pouco tempo. Gente, vocês não sabem o que a gente vai fazer. Acabamos de chegar em casa. E, como o I disse, a gente pediu a janta, né, amor? Sim. E o Javi dormiu. Então a gente tem que aproveitar esse momento. Porque se ele acordar, a gente não consegue comer ao mesmo tempo. É. Então, a gente é companheira, né, amor? A gente é. A gente vamos. A gente vamos. A gente vamos comer dentro do carro. Eu sei que eu falei errado, tá? Antes de vocês me corrigerem. É só uma brincadeira. É uma brincadeira. Nós vamos. Nós vamos comer o lanche dentro do carro. Tá sobrando, né, meu? Coisas que só acontecem quando a gente tem aqui. Não faz o menor sentido isso. Meu amor, você é o maluquinho. Coidei assim de conversador, hein, papai? Não é? Não é verdade? Aí começa a gravar, você para de falar. Você sabe que está gravando, né, filha? É? Você sabe? É claro. Ai, está quase falando. Você viu, né? É, meu amor. Cadê o maluquinho de papai? Cadê o maluquinho de papai? Agora o neném vai ficar com o papai. Enquanto a mamãe aqui vai tomar banho. É, né, filho? É. Deixa o neném ficar com o papai. Você que sabe. Você não vai ficar comigo? É. Mas aí, ué? Ele não está quietinho conversando com você? Não, pede. Né, filho? É. Viu, pai? Porque eu tinha uma pequena vantagem. Bom, gente, mas é isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, beleza? Um beijo. Beijo. Pra família. Beleza. Minha energia. Está cansadinho. E você está com medo, né, filha? Agora que é para você dormir, você quer conversar. É isso, Brasil? Hã? É. 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 Fala, pessoal. Deixa o like. Fala, filho. Não? Então, tchau. Deixa o like. É isso aí. Viu? Não vai que já nasce youtuber, filho. Fica um nada.